Você tem Temem me fazer provocações Desafios Em tocar, mexer com minhas emoções Com meus brilhos Que bobagem, isso não tem nada a ver Eu lhe peço Não precisa torturar meu coração Eu confesso Te amo tanto que talvez Faltem palavras pra dizer Me causa espanto Saber que você não vê Se você tem alguma coisa contra mim Por que não diz Eu sou capaz de tudo pra te ver Feliz Portanto pare de me provocar Simples, por favor Pra não apagar as chamas Do meu grande amor Ou você quer me conquistar Ou então me matar de paixão Pra que se eu já te dei por bem Meu corpo santo Se te magoei Se eu falei demais Me desculpe Mas não chore e deixe tudo isso para trás Não se culpe Não se culpe Te amo Eu sou capaz de tudo pra te ver feliz Eu sou capaz de tudo pra te ver feliz Ou então me matar de paixão Pra que se eu já te dei por bem O meu coração O meu coração